Se inscreva no canal e ative o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. O canal no YouTube começou com o vídeo do pica-pau, pica-pau no coque, só que não teve muita visualização, não foi um sucesso que nem o Outerlander, com o pica-pau do Outerlander não, nem longe disso, bem longe disso mesmo. Mas depois eu fiz um vídeo, outro vídeo, minha esposa gravou novamente um passarinho no quintal interessante, então eu fiz o vídeo e descobrimos que era o trinca-ferro, colocamos lá e fizemos o vídeo. Esse vídeo nem som tem, mas só que já esse aí deu visualização, só o fato do passarinho correr no quintal e deu bastante visualização. Sim, para o segundo vídeo que eu fiz no canal foi bastante mesmo, né? E aí depois eu fiz o primeiro vídeo que deu o nome para o canal, que foi a roda de ferro, a roda de carro, né? Para fazer churrasqueira, fogão a lenha. Aí eu fiz um vídeo de fogão a lenha e forja, né? Eu fiz uma ferramenta, que eu bati o ferro para fazer uma ferramenta lá e uma talhadeira. Fiz uma talhadeira. E esse vídeo deu uma certa visualização também, não foi maravilhosa, não, acho que não chegou nem perto do trinca-ferro, mas teve uma visualização legal. Aí eu fui fazendo vídeos até que eu fiz o vídeo de fogão a lenha tubular lá do fogão a jato, né? Esse aí sim, esse aí passou de 100 mil a visualização, foi logo no começo, deu bastante visualização e foi bom. Foi um bom vídeo, está sendo ainda, né? Passou de 100 mil, agora está devagarzinho, mas ainda tem alguma visualização, né? Passou de 100 mil. Aí eu fiz o outro que deu bastante visualização, foi o vídeo do fogão elétrico. Esse aí está quase chegando a 200, né? E tem muito comentário, né? Só que o pessoal faz muita crítica à extensão reforçada que eu fiz, né? Só que aquela extensão funciona, funciona mesmo. Ela salvou um aparelho antigo que eu tinha, que era esse tipo VAP, que ele queimava direto. Queimava direto, era direto queimando. Até peguei um segundo aparelho e depois que eu fiz a extensão parou de queimar o aparelho e ele funciona até hoje. Tem acho que um ano atrás, tem mais de um ano. O fogão já tem dois anos. É, já tem bastante tempo que funciona bem. Mas aí, se vocês quiserem ver sobre a extensão elétrica, tem vídeos aí no canal para falar sobre ela. E ela resolve bastante problema de superaquecimento mesmo, né? É claro que os técnicos não acreditam muito nisso, mas na prática funciona. E para mim o que vale é a prática. A teoria é muito interessante se a prática não provar o contrário, né? E a prática provou o contrário. Funciona muito bem a extensão. Então, eu tenho esse fogão aí que chegou a quase estar chegando a 200 visualizações. Acho que mais de 10 menos dias chega a isso. E agora eu estou com um bom do tambor também, que está indo bem. Já passou de 40 mil. Churrasqueira de tambor, isso aí fiz para um amigo meu. Está indo muito bem. Um excelente vídeo, né? Está dando um bom resultado. Agora eu lancei um que eu tinha perspectiva, mas agora está devagar. Talvez possa vir a crescer aqui. Os meus vídeos são assim. De repente ele estoura, né? Às vezes fica aquela paradinha um tempo e depois estoura. Só que eu fiz esse de virar o pneu aí, né? Virar sem cortar. Virar na marra mesmo. É trabalhoso, mas consegui. E também, para você ver, eu tenho um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás. E agora está indo bem. Ele não estava. Agora acho que está chegando. Se já não chegou, acho que passou de 30 mil. Eu preciso ver lá. Mas está indo bem. É o da trinca no PVC, no cano d'água, né? Aí eu consertei com o Durepox. E o pessoal critica para caramba. Mas muitos criticam e depois usam. Porque é simples de fazer, né? E se não der certo, o cara vê rápido, né? De um dia para o outro, você põe a massa e... Claro, você tem que fechar a água para fazer isso. A pressão não permite você fazer o serviço, né? Você põe a massa lá e deixa que funciona. Funciona e funciona bem mesmo. E eu tenho casos aí de ter ficado mais de 10 anos com aquilo. E sem dar problema nenhum. Sem dar problema nenhum. Então funciona. É, tenho diversos vídeos aí que ensinam, né? Tem o do óleo lá, de fazer óleo para fazer sabão, né? Limpar o óleo para fazer sabão também é um bom vídeo. Tem bastante visualização. Ah, também eu não esqueci de falar. Minha esposa também tem um canal no YouTube, que é o Baú das Artes e Ideias, que ela ensina a fazer crochê, tricô, né? E também está indo bem o canal dela. É um canal... Na verdade, tem mais inscritos que o meu. O meu é o dela. Eu acho que já está com quase... Não sei, uns 13 mil. O meu ainda está com... Não chegou a 8 mil, né? 8 mil inscritos dela já chegou a 13. Quer dizer, tem mais visualização, não. Mas ela tem mais inscrito que o meu. Visualização a gente está mais ou menos empatado, né? E meus vídeos tem um... Como eu faço mais vídeos, os vídeos são mais compridos, né? Mas estamos aí na luta, né? Tentando ver se o canal cresce para a gente poder investir mais no canal, né? O canal tem... Nesse momento ele tem que se pagar, né? Para você fazer investimento de câmera, que com essa alta do dólar é a câmera que eu queria comprar. Foi para quase 5 mil reais, né? Está complicado para fazer esses investimentos agora. Mas vamos ver. Se você chegou até o fim aqui, não sei quem chegou. Se inscreve no canal aí. Dá uma força para a gente. E dá um joinha. Um joinha é muito importante para o canal. Se chegou até o fim, esse vídeo foi um sucesso. Se não, pode ter sido interrompido antes e pode ser bom também, não sei. É sempre um caso para se ver, né? Esperar ver se o vídeo vai ser bom ou não. Bem, falou, pessoal. Gostei do bate-papo aqui. É o novo canal. Se você tiver alguma... Alguma coisa que queira que eu faça aí, dá para dar umas dicas aí de alguma coisa, de algo que vocês acham interessante, né? Falou, até o próximo vídeo.